No primeiro gol do Vitória, Nicão recebeu para a direita e tocou para Nino Paraíba, que foi derrubado por Nenim Moraes, nessa área, pênalti para a vitória. Indiscutível, o zagueirão do Bahia deu o carrinho desnecessário e acabou tomando o cartão amarelo. Giovani foi para a cobrança e foi o gol de empate do Vitória. Vitória 1, Bahia 1. Vitória 1, Bahia, Vitória, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma